Fotos mostram crueldade da chacina de Vigário-Geral, onde 21 moradores foram mortos por PMs, há 25 anos. 29 de agosto de 2018. Corpos das 21 pessoas mortas em chacina dentro de Vigário-Geral, em 29 de agosto de 1993. Foto de Márcia Foleto, Agência O Globo. A imagem dos corpos dentro de caixões alinhados no chão e cercados de moradores consternados vai ilustrar para sempre um dos episódios mais violentos da história do Rio de Janeiro. Na noite de 29 de agosto de 1993, há exatos 25 anos, dezenas de homens armados e encapuzados entraram na favela de Vigário-Geral, na Zona Norte, e assassinaram 21 pessoas inocentes a sangue frio. Os criminosos eram policiais militares, que se espalharam pela comunidade atirando contra moradores motivados por pura vingança, após a morte de 4 PMs baleados por traficantes locais. A matança de moradores, que ficou conhecida como chacina de Vigário-Geral, foi notícia no mundo inteiro e chegou a ser julgada na Organização dos Estados Americanos, OEA, como crime contra os direitos humanos. Parentes de vítimas da chacina de Vigário-Geral choram no funeral, foto de Júlio César Guimarães, Agência O Globo. Naquele domingo à noite, o país comemorava a goleada de 6 a 0 da seleção sobre a Bolívia, em jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo dos Estados Unidos. Existia tensão em Vigário-Geral, por causa dos PMs executados por bandidos na véspera. Mas muita gente estava na rua. Ninguém esperava o que aconteceria pouco depois das 23 horas. Os policiais encapuzados chegaram metralhando os trailers de ambulantes na Praça Córsega. Ali morreram Fábio Pinheiro Lau, de 17 anos, e Hélio de Souza Santos, de 38 anos, metalúrgico desempregado. Os assassinos também lançaram uma bomba no Bar do Caroço, onde morreram o aposentado Joacir Medeiros, o enfermeiro Guaraci Rodrigues, o serralheiro José dos Santos, o motorista Paulo Roberto Ferreira, o ferroviário Adalberto de Souza, o metalúrgico Cláudio Feliciano e Paulo César Soares. Na casa 13 da rua Antônio Mendes, oito pessoas da mesma família foram mortos. Foto de custódio Coimbra, Agência O Globo. Também foram covardemente alvejados nas ruas da comunidade o gráfico Kleber Alves, que estava voltando para casa, Clodoaldo Pereira, Amarildo Baiense e Edmilson Costa. Mas a pior cena de toda essa noite revoltante foi deixada na casa de uma família de evangélicos em frente ao Bar do Caroço, onde oito pessoas, todas elas inocentes, foram mortas pelos policiais com sede de vingança. Eles invadiram a residência e chacinaram o vigia Gilberto Cardoso dos Santos, sua mulher, Jane, e seus cinco filhos, Luciano, Lucinéia, Lúcia, Luciene e Lucinete. Com idades de 15 a 33 anos, além de uma nora do casal, a jovem Rúbia, de 18 anos. Segundo investigações, os PMs decidiram matar a família por queima de arquivo, após um deles entrar na casa sem capuz na cabeça. Funeral das vítimas da chacina de Vigário-Geral, foto de custódio Coimbra, agência O Globo. 52 policiais foram denunciados pelo crime, mas apenas um deles continuou preso, e mesmo assim em regime semiaberto. As imagens de fileiras de agentes da segurança pública sentados no tribunal, acusados de um chacina covarde. Servem de exemplo até hoje da realidade cruel do dia a dia nas comunidades, onde PMs são vistos como inimigos por muitos moradores. Apenas sete policiais denunciados após a chacina foram condenados em primeira instância. Três foram absolvidos em instâncias superiores da justiça. Condenado inicialmente a 449 anos de prisão, Paulo Roberto Alvarenga teve sua pena reduzida a 59 anos pelo segundo julgamento. Ele recebeu direito à liberdade condicional em 2013. Já Cirlei Alves Teixeira, condenado a 59 anos, foi para o semiaberto em 2017. Os policiais acusados da chacina de Vigário-Geral no tribunal, foto de custódio Coimbra, agência O Globo. Primeira página do Globo noticiando a chacina em Vigário-Geral, acervo O Globo. Viatura onde 4 PMs foram mortos em Vigário-Geral. Matança motivou chacina, foto de Carlos Ivan, agência O Globo. Sepultamento das vítimas de Vigário-Geral, no dia 31 de agosto de 1993, foto de custódio Coimbra, agência O Globo. Amém. E aí